A questão 61 é uma questão que fala sobre função inversa. Olha aqui, f menos 1, ele deu a fórmula da função f e pergunta quanto que é f menos 1 de 2. Olha só, se f de x é igual a essa expressão aqui, com x sendo um número real, diferente de 3. Por que diferente de 3, hein? É porque não pode zerar esse denominador, né? O x não pode ser 3. Tá, então essa é uma função invertível. Invertível. Qual é a maneira certa de falar? Inversível ou invertível? Qual é a maneira correta de falar? Olha só, eu sempre falei inversível. Na verdade, antigamente, todo mundo falava inversível. Inversível é aquilo que tem inverso, né? É um elemento que possui um inverso. Agora, quando você fala invertível, invertível é aquilo que você pode inverter. Tá, então nos últimos anos, criou-se essa questão aqui da língua portuguesa, que ao invés de inversível, o correto seria invertível. Então, pessoal mais novo, pode falar invertível aí, tudo bem. Pessoal mais da velha guarda vai continuar falando inversível. Mas isso aqui, descrever corretamente, falar corretamente a palavra, não vai fazer você acertar ou errar a questão. O importante é você saber resolver a matemática. Agora, o nomezinho, isso aí é lá do português, né? Tá, eu vou falar inversível. Olha, então, essa função aqui é uma função invertível. Ele quer saber quanto que é o valor de f menos 1 de 2. f menos 1 de 2. Certo, eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso aqui. Agora, eu quero chamar a atenção de uma interpretação dessa história de função e função inversa, tá? A ideia é a seguinte, você pode imaginar que uma função é como se fosse uma máquina que tem uma entrada e uma saída. Isso aqui é uma máquina f. Ela representa essa função. Ela tem aqui uma entrada, que é onde vai entrar o x, e o resultado vai ser o f de x. Seria o y, né? O f de x, que é uma fórmula. O que essa máquina fez? Ela fez isso. Ela pegou um número, multiplicou por 3, somou 1, depois dividiu por ele mais 3. Então, o f de x é isso aqui. 1 mais 3x sobre x mais 3. Então, você deve interpretar a função como sendo uma máquina que faz isso aqui. Agora, o que seria o f menos 1? O f menos 1 seria você pegar um número e enfiar de volta na máquina. Ela vai fazer o caminho inverso. Quer dizer, você quer saber o f menos 1 de 2? Ou seja, se você pegar o número 2 e jogar aqui, e essa máquina conseguir trabalhar de trás para frente, você vai ter como resultado aqui o f menos 1 de 2, que vai ser uma outra fórmula, né? A fórmula da função inversa. Então, essa aqui é uma interpretação muito usada na matemática da função inversa. É uma máquina que pode funcionar de trás para frente. Agora, fora isso, eu vou mostrar duas maneiras de resolver. Uma maneira é o seguinte. Você quer calcular f menos 1 de 2? Significa qual é o x que dá como resultado 2 ao ser jogado nessa função. Ou seja, você vai fazer isso aqui. Vou botar aqui a primeira solução. Você vai pegar isso aqui, 1 mais 3x sobre x mais 3. Você quer saber qual é o x que dá como resposta 2. Então, para você achar f menos 1 de 2, você pega o resultado aqui, 2, e você acha qual é o x correspondente. Isso aqui é um jeito de você encontrar f menos 1 de 2. Resolve isso aqui. Claro, porque o que uma função faz normalmente? Você dá um x e você calcula o f de x. Ou seja, você põe um valor qualquer aqui para o x e você vai achar o resultado. Agora, f menos 1 é o contrário. Ou seja, o que você tem que jogar na máquina para ter um resultado 2? É isso que isso significa. f menos 1 de 2 é isso. O que você tem que jogar na máquina para ela dar uma saída, um resultado igual a 2? Então, você resolve isso aqui e vai achar o x correspondente, que é o f menos 1 de 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai multiplicar cruzado, vai ficar 1 mais 3x é igual a 2 vezes x mais 3. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 2x mais 6. Então, você vai ficar com 1 mais 3x é igual a 2x mais 6. Passa o 2x para cá, passa o 1 para lá, vai ficar 3x menos 2x, vai ficar x. Passa o 1 para o outro lado, vai ficar 6 menos 1, vai dar 5x igual a 5. É só resolver a equaçãozinha, né? x igual a 5. Ou seja, qual é o número que você tem que jogar na máquina para ter o resultado 2? É o número 5 que está aqui, você acabou de achar. Esse é um jeito de resolver. O outro jeito de resolver é o seguinte, você tem a função original f de x, que é isso aqui. 1 mais 3x sobre x mais 3, tá? Isso aqui é a fórmula da função f de x. Isso aqui é o y, né? O y é f de x. Aí, você, para encontrar a fórmula da função inversa, você faz o seguinte, você troca de lugar o x com o y. Então, quem é x vai virar y e quem é y vai virar x. Vai ficar assim, ó. 1 mais 3y sobre y mais 3 é igual... O y vai virar x, né? E aí, você resolve isso aqui. Quer dizer, você acha quem é o y agora. Então, resolvendo isso aqui, aqui é sobre 1, isso vai passar para cá multiplicando, vai ficar 1 mais 3y é igual a xy mais 3x. Você tem que achar o y, hein? Então, eu posso passar esse xy para cá e passar 1 para o outro lado. Vai ficar 3y menos xy é igual a 3x menos 1. Aqui, você coloca o y em evidência. y que multiplica 3 menos x é igual a isso aqui. 3x menos 1. Acabou meu espaço, venho para cá. Vamos fazer aqui. Então, a gente ficou com isso aqui, ó. Y é igual a 3x menos 1 sobre 3 menos x. Pronto. Esse aqui é o método para você encontrar a fórmula da função inversa. Você troca o x por y e resolve achando o y. Tá? Então, essa aqui é a fórmula da função inversa. Agora, a gente pode usar essa fórmula da função inversa para... Quer dizer, esse y é a mesma coisa que o f menos 1, né? f menos 1 de x é a fórmula da função inversa. E você quer saber o que o problema pede aqui? f menos 1 de 2. Então, f menos 1 de 2 é só você pegar e jogar 2 aqui na fórmula da função inversa. Vai ficar o quê isso aqui? Fazendo x igual a 2, vai ficar 3 vezes 2, 6 menos 1. E aqui vai ficar 3 menos 2. Ou seja, isso aqui vai ficar 5 dividido por 1. 5 dividido por 1, que é 5. Então, f menos 1 de 2 dá 5. Tá? Então, você pode fazer desse jeito aqui. Ou desse jeito aqui. Você acha a fórmula geral e depois substitui por 2 aqui. 5. Então, de qualquer forma, 5, resposta correta. Letra D de delta. E aí, vamos lá. 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 Obrigado.